One Piece Episódio 900 A Cidade das Sombras é apresentada no Arco de One, o local que representa a miséria que aquele país vive e a partir deste ponto você vai perceber o amadurecimento de Yoda na série trazendo elementos reais não só para a inspiração de personagens piratas mas também para desigualdades e tiranias que ocorrem no nosso mundo real. Além disso, temos Zoro mostrando seu ranking de observação e o aparecimento dos Gifters, os usuários das Smiles. Um episódio sólido preparando para grandes coisas em um futuro próximo. Quer saber os segredos deste episódio? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Começando a semana com aquele review maroto de One Piece Episódio de Número 900 que feito incrível um anime conseguir chegar a esse número de episódios. Antes de eu começar, aproveita para se inscrever, inscritão galáctico, dispara o like e bora lá falar de One Piece Episódio Número 900. Então olha só o episódio número 900 que feito incrível para uma série de tantos anos. Para quem não sabe, a minha jornada em One Piece aqui no canal começou justamente comemorando o capítulo de Número 900 de One Piece. Infelizmente vocês gostaram e cá estou hoje fazendo vídeos de One Piece. E chegando aí no episódio 900, que maneira mais icônica de se comemorar do que mostrando um dos maiores concorrentes de vendas de One Piece de todos os tempos. O Batman. Sim, temos o Batman no melhor estilo Oda. Esse episódio adaptou a primeira metade do capítulo 914 do mangá para quem quiser conferir. Que começa aí com o remédio fazendo efeito e funcionando e trazendo a pequena Otama de volta que está melhorando de sua febre. Okiko, que parece a Robin da Deep Web com seus 3 metros de altura e guardem bem o que eu falo sobre a Okiko, está tratando os ferimentos de Zoro. E enquanto estão conversando, Okiko utiliza a palavra secha quando quer dizer o pronome eu. Pronomes na língua japonesa são usados com menos frequência do que em muitos outros idiomas. Principalmente porque não é nenhuma exigência gramatical para explicitamente mencionar o sujeito em uma frase lá no Japão. Mas existem alguns utilizados em momentos específicos. Mas durante a era feudal ninjas e samurais utilizavam este termo secha que tem um significado próximo de aquele que é desajeitado. E é um pronome masculino arcaico. Mulheres não faziam uso deste termo. O Zoro nota algo errado e podemos ver isso pelo seu olhar para Okiko. E bom, realmente Okiko tem algo de diferente mesmo. Porque ela sentada próximo do Zoro, ela sentada do tamanho do Zoro de pé. Realmente tem algo muito errado com essa mulher que é muito alta. O Tsuru então quer que Otama coma um pouco do seu Oshiruko. Mas Otama não tem nenhum dinheiro para pagar esse recuso. Então Otama por não querer comer, ela promete não beber mais água do rio. Mas a sua barriga começa a roncar e por impulso e vergonha, Otama dispara para novamente beber água do rio mais próximo. Um samurai não pode ter a sua barriga roncando. E esse jeito da Otama é muito interessante. Pode ser por isso que o Ace e o Luffy são tão atraídos por ela. Ela é uma versão feminina deles. Até o sorriso de Otama é igual ao do Luffy. A sua determinação de como ela faz as coisas sem pensar nas consequências reforça muito mais. Bom, Otisuru então diz que se Otama não for comer a comida, ela vai jogar fora. E Otama acaba cedendo e come todo o Oshiruko. E ela chora por estar muito deliciosa aquela comida. Otama e Otisuru foi definitivamente o destaque desse episódio. Eu gostei do ritmo colocado na interação entre as duas. Foram ótimos. Aliás, uma curiosidade bem legal aqui. A dubladora de Otama também faz a voz de Gon, The Hunter vs Hunter. Então temos aí também aquela cena entre Luffy, Taro e Zorojuru. Que é hilária. Quando eles tentam se passar por habitantes do país de Wano. Se enrolam todo. E no final o Luffy ainda diz Gozaru. Que ele nem sabe o que significa. Então Otisuru começa a contar um pouco mais da história. E revela que 20 anos atrás o clan Kozuki vivia no castelo que está em ruínas. E comandava o reino de Wano. Oden criou uma enorme plantação. Que provinha uma comida deliciosa para todo mundo. Na cidade de Kune. Mas agora a plantação pertence ao Shogun Orochi. E Otisuru e os outros habitantes tem que comprar ingredientes praticamente podres. Restos. Por isso aquela cidade é chamada Cidade das Sobras. Luffy diz que tem o mar, montanhas e florestas para conseguir comida. Então não deveria ser um problema eles se alimentarem. Mas Otisuru diz que tudo foi arruinado por Orochi e Kaido. Isto soa estranhamente profético para o nosso próprio planeta. E isso só é a ponta do iceberg com encaixes realistas que Oda sutilmente colocou neste arco. Vem muito mais por aí. E depois que Otisuru revela esse problema interno do país de Wano. Alguém atira uma flecha em sua direção. Zoro bloqueia a flecha com a sua espada. Esta imagem no mangá é sensacional. E aqui no anime foi potencializada ao extremo com esse movimento do Zoro. Quem atirou a flecha foi um dos gifters que comeu a smile do morcego e se tornou um homem morcego. Finalmente surge o Batman de One Piece. Meio fora de forma, mas isto é One Piece. E ele utiliza suas asas de morcego e consegue voar. Sua audição é seis vezes maior que a de um humano comum. Então ele quer matar Otisuru que insultou pelo ponto de vista dele o Shogun Orochi. Ela não seria perdoada. É interessante saber que uma smile apesar de ter a característica de uma Zuan. Não segue necessariamente a transmutação total à risca. Apenas algumas partes do corpo sofrem a transformação. Bom e alguns usuários da smile se encaixam na categoria dos gifters. Que é uma divisão hierárquica da tripulação de Kaido. E uma flecha após outra é atirada em direção a Tsuru. Mas Zoro bloqueia todas elas aí utilizando um ótimo haki de observação. E apesar de ser belo, acho que as cenas dos bloqueios das flechas ficaram um pouco longas na minha sincera opinião. É até bonito de se ver sim. Mas é um oponente menor. O que pode não ser ruim e pode se tornar até algo bom. Porque se a animação desta luta contra o Batman já é tão louca assim. Mal posso esperar para ver o que eles vão fazer com outras lutas bem menores. Nem falo as maiores porque a equipe de animação está transformando apenas um ou dois quadros de lutas que apareceram no mangá em cenas bem empolgantes. Para quem se pergunta aí por que o Zoro ou o Luffy não acabaram logo com essa luta. O Zoro ele teve mais lesões no mangá em sua luta contra o homem espantalho. Ele recebeu uma enxurrada de pregos quando ele foi para bloquear o ataque que foi em direção de Otama e de Luffy. Então ele entrou na frente e recebeu muito mais dano do que apenas aquele corte no seu braço. Mas por algum motivo não fizeram ele receber tantas feridas assim no anime. A luta nos dois últimos episódios do anime dificilmente foi de 10 páginas no mangá. E nenhuma delas saiu literalmente do papel. No anime eles fizeram o Zoro ter um destaque o que não era o caso do material de origem. O novo estilo de animação realmente mostra como o Zoro e o Luffy também estão bem maus naquela B10. Aquela sequência em que o Zoro bloqueou a flecha foi espetacular. Facilmente também o destaque deste episódio. Luffy casualmente se esquivando de todas as flechas também foi ótimo de se ver. Eu gostaria que talvez eles tivessem dado aquela animação visual que Katakuri utilizou quando usa a visão futura. Enquanto Luffy fazia todos esses desvios. Mas era um inimigo fraco e menor na trama. Então não se faz necessário a visão do futuro aqui. E haja flechas na aljava desse Gifter. O anime quer fazer as lutas parecerem mais perigosas. Mas quebra um pouco do realismo do mangá. Mas é One Piece e quem está atirando as flechas não é alguém comum. É o próprio Batman. Então vamos relevar aqui este ponto. Enquanto eles estão distraídos com o Homem Morcego. Outro Gifter que comeu a smile da gazela. Rapita a pequena Otama. Se você está esperando uma reunião já de Kaido e as calamidades nesse ponto. Se contente aí com uma gazela por enquanto. E ele foi completamente incapaz de impedir que a gazela sequestrasse Otama. Então a sua pergunta deve ter sido porque Luffy não notou o cara se aproximando com a visão do futuro. O Haki de observação com visão do futuro precisa de foco total para sair e funcionar corretamente. A atenção do Luffy naquele momento estava no Batman e não em Otama. Então faz todo sentido que não seja ativado neste momento. Além disso o gazela man corre a mais de 200 quilômetros por hora. O que deixa bem claro aquela cena daquele balde caindo. Que ele se move muito rápido e ele passou praticamente despercebido. Já que Luffy estava totalmente focado em sua luta. Ou pelo menos desviar dos golpes do Homem Morcego. E o episódio encerra com esta fuga do Homem Gazela em direção a Vila dos Oficiais. No próximo episódio teremos rankings maiores aí na hierarquia de Kaido aparecendo. E finalmente Lau fazendo seus movimentos em One. É um episódio para situar a situação do país. Mostrar o quanto Otama se parece com Luffy. E deixar bem claro que a Toei e o Oda amam o Zoro. Esse ano é o dele e vem muito mais por aí. Então o que vale de destaque aqui são esses movimentos do Zoro. Que no mangá são praticamente nulos. Apenas um quadro de movimento e eles estendem por 5 minutos, 10 minutos de lutas e de batalhas. Podemos ver isso aqui contra o Homem de Palha. Podemos ver isso contra o Magistrado quando ele usou a faquinha de rocambole. Podemos ver agora contra o Batman. Estão dando um destaque absurdo no Zoro. Principalmente no seu olhar. O que isso quer dizer galera? Será que eles estão deixando pronta ali para uma surpresa? Ele vai abrir aquele outro olho dele? Ou é apenas um jogo dos animadores? Para deixar os fãs mais curiosos ainda. Certamente Zoro é o que vai brilhar no arco de Uano. O próximo episódio vai ser bem legal. Porque surgem aí os rankings maiores. Talvez mais poderosos. Talvez não. Das Smiles. E vamos também conhecer um pouco mais dos poderes de Otama em breve. Então fiquem ligados. Porque as coisas começam a ficar muito interessantes. A partir desse ponto. O que você achou da situação do país de Uano? O que Kaido e Orochi merecem por fazerem tudo isso. E fazer esse povo sofrer. Como vai ser a queda destes dois? Deixe nos comentários aqui. O que você acha que vai acontecer com cada um deles? Galera é isso. Se você curtiu manda um like. E compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal. Para a gente discutir bastante sobre One Piece. E por enquanto é isso. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.